Olá! Este vídeo tem como objetivo apresentar o processo de criação de um gerador de arte feito em process. Trabalho da cadeira, matemática aplicada a multimídia na Universidade Federal de Ceará. Lidia Papi foi um artista neoconcretista, nascido no Rio de Janeiro. Suas pinturas têm como característica a utilização de quadrados e linhas com cores e tamanhos diferentes. Para iniciar a criação do gerador de arte, é necessário avaliar a composição da obra. E comparando as obras, percebe-se que não há um padrão no posicionamento dos elementos no quadro, por isso utilizei como base esta obra em específico. Após especificar o tamanho da tela no setup e determinar o background como branco, inicio minha primeira função, quadro 1. Para fazer o quadrado, utilizo o comando quad, que recebe 8 parâmetros, valores x e y de cada vértice. Tendo isso em mente, declaro 3 variáveis globais, int c, que servirá para o tamanho do quadro, int b, que vai servir como parâmetro base, e int a, que vai servir para rotacionar o quadro. Primeiro, declaro os valores que cada variável irá receber, determinando que sejam sempre inteiros e sempre números randômicos dentro do intervalo que eu determino de acordo com o meu interesse. Como irei utilizar o quadro do processo, eu preciso determinar a posição de cada vértice. E o primeiro é o superior esquerdo, que irá receber como parâmetros as variáveis b e b. O próximo vértice é o superior direito, que recebe o parâmetro b mais c e b. Depois, o vértice inferior direito, que devido ao y crescer para baixo, irá receber b mais c e b mais c. O último vértice, inferior esquerdo, recebe b e b mais c, formando o nosso quadrado. Para rotacionar o quadrado, devo adicioná-lo ou subtraí-lo em cada vértice. No primeiro, adiciono a variável a no parâmetro x e subtraio em y, fazendo o vértice ser movido para a diagonal superior direita. No segundo vértice, adiciono a variável a nos dois parâmetros e sigo essa lógica para cada um dos vértices. Feito isso, eu repito esse modelo para cada uma das funções dos quadrados, mudando apenas as cores e seus valores. Assim, eles são posicionados em locais diferentes com tamanhos e rotações diferentes. Para a criação das linhas, utilizarei o comando line, e para isso, eu declaro outras três variáveis globais. O inteiro m, que servirá de valor da base de x, n, que é o valor da base de y, e z, o tamanho da linha. Na função linhas, determino o valor das variáveis m, n e z da mesma forma que a função quadro 1, recebendo valores inteiros e randômicos. Em seguida, declaro uma variável x dentro da própria função, onde ela recebe o seu próprio valor somado a um número inteiro randômico entre 2 e 5. Dentro do comando for com o contador i, utilizando o line, coloco m mais i vezes x e n como parâmetro do primeiro ponto, iniciando uma pequena separação entre as linhas. No segundo ponto, coloco m mais z mais i vezes x vezes 4 vezes um número inteiro e randômico entre 2 e 4, aumentando o distanciamento das linhas e n menos z no parâmetro y, para a linha seguir para a diagonal direita. Fiz outra função como essa, mudando apenas a direção, e fiz outras duas onde há apenas uma linha criada. Como a aplicação necessitava de algumas interações, utilizando as variáveis globais, inseri algumas condicionais envolvendo o teclado do computador, onde é possível mudar a cor e o tamanho dos elementos. Chamando todas as funções criadas no grau, esse é o resultado final do meu gerador de arte. Obrigada pela atenção, e tchau! Tchau! Tchau!